O Chega Mais vai transformar o seu domingo na maior festa. Vai ter torta e meleca pra todo lado no Belas Contraferas. Quem será que leva melhor? E as nossas divas estão cheias de veneno. E dessa vez, quem vai encarar todas as perguntas é a maravilhosa Antônia Fontinelli. Fica com a gente porque a diversão é garantida. Nesse domingo, às seis e meia da tarde, aqui na RedeTV. Tchau.